Bem, então vamos iniciar aqui a gravação de apresentação do curso de Biologia Molecular da pós-graduação em Bitecnologia de Saúde e Medicina Investigativa do UGM. Eu sou o professor Luciano Calabrigui, coordenador da disciplina. A primeira ação que nós fizemos foi organizar todo o material do curso no ambiente virtual de aprendizagem, equivalente ao campus virtual, e a disciplina conta com a participação de vários professores e, excepcionalmente esse ano, nós então também envolvemos a participação de duas monitoras que nos ajudaram a organizar o material e também as gravações das aulas. O objetivo da disciplina é introduzir conceitos básicos e técnicas aplicadas ao estudo da Biologia Molecular, com ênfase na área da biotecnologia, e, diante da pandemia, a necessidade das aulas online se tornarem imperativas, o curso foi oferecido sob a forma de aulas presenciais online, utilizando a plataforma institucional disponível no UGM. Todas as aulas foram gravadas no sentido de permitir que os alunos pudessem assistir as videoaulas em qualquer tempo, independente do horário da própria aula, e nós utilizamos um recurso do próprio Ava, que chama-se barra de progressão, para medir o grau de participação das pessoas, uma vez que eu não poderia fazer um controle de assiduidade. Nós temos, então, aqui alguns recursos de interatividade que nós disponibilizamos, que é um fórum de notícias, então, sempre que precisamos comunicar com os alunos, nós enviamos mensagens por aqui. Nós criamos um grupo de WhatsApp para que os alunos e os professores pudessem conversar mais efetivamente, né? E bolamos, então, algumas atividades avaliativas, que foram discussão de artigos científicos e também a realização de estudos dirigidos, né? Que permitiram a gente fazer a semana aula, a sala de aula invertida. Então, os alunos estudaram e responderam os estudos dirigidos e depois foram para as aulas. Na aula inaugural, nós fizemos um vídeo parecido como esse, com a apresentação do curso, com as nossas sugestões e convenções, né? Nossos combinados, que eu chamei, desligar a câmera, microfone, né? Para evitar que houvesse problema na internet, evitar que os alunos usassem o WhatsApp para qualquer coisa, né? Fizemos essas orientações e nós, então, fizemos umas enquetes diagnósticas, né? Os resultados podem ser vistos aqui no Ava, inclusive. Qual a formação dos alunos, quais eram as expectativas dos alunos, o que é que eles achavam que poderia, como poderia proceder o curso, né? Isso tudo foi respondido em tempo real, durante a aula. No final de cada aula, a gente sempre tentou aplicar um jogo educativo, no formato de quiz, utilizando a plataforma Kahoot, somente para fazer o engajamento dos alunos. E também disponibilizamos um link para a qualificação da aula, comentários e sugestões. Nós tivemos diferentes formas de ministrar as aulas, conforme a disponibilidade dos professores. Por exemplo, nós tivemos uma situação em que a professora não pôde estar presente no dia marcado da aula, então, ela fez a gravação do vídeo e a gente publicou a videoaula com antecedência. No dia da aula presencial, então, nós fizemos uma reunião com os alunos para tirar dúvidas. Outros professores fizeram a aula presencial e aí nós gravamos, foi uma segunda situação, e pessoas que gostavam mais de fazer interação com o microfone tiveram a oportunidade de fazer isso. Outras aulas foram um pouco diferentes, nós gravamos uma aula com um tempo menor de aproximadamente uma hora, nós transmitimos a aula e durante a exibição da videoaula os alunos interrompiam e o professor que estava na sala podia interagir com eles, né? E nós tivemos também uma quarta modalidade de aulas, né? No caso dessa introdução bioinformática, por exemplo, os alunos assistiram a videoaula com antecedência e no dia da aula nós fizemos uma espécie de oficina, já que esse tipo de aula permite que a gente faça atividades usando um computador. Então, toda a aula presencial foi utilizada para fazer uma oficina. E tivemos também uma outra modalidade, então vejo que há espaço para diferentes metodologias, onde uma colega, ela fez a gravação da videoaula, mas no dia da aula presencial, ela preferiu fazer um trabalho com storyboard, né? E então, através do storyboard, eles fizeram uma discussão e uma revisão de todo o conteúdo teórico. Os resultados, a princípio, foram satisfatórios. Nós tivemos 100% dos alunos aprovados, com uma média superior a 7% e frequência acima de 75%. E nós ficamos plenamente satisfeitos com o desempenho de todos e do curso, no modo geral. Muito obrigado.